Olá, seja muito bem-vindo. O Zapping já está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Das telas para o tatame. Esse é o mais novo papel de Malvino Salvador, que rejeita rótulos. Não fiquei muito só nesse rótulo de galã, não. Fizou uns personagens interessantes aí que saíam desse estereótipo. É entre o verde intenso da Amazônia e o tom escuro das águas do Rio Negro que o rosa, cada vez mais raro dos botos, cruza o nosso caminho. Clássicos do pagode anos 90. O que vem na cabeça? Estreou essa semana nos cinemas o filme O Aprendiz. O longa mostra a ascensão de Donald Trump, empresário e ex-presidente dos Estados Unidos e seus métodos sempre um tanto polêmicos. Roy Tom, nice to meet you. Essa semana o filme O Aprendiz chegou às telonas brasileiras. O longa retrata a ascensão da carreira do polêmico empresário Donald Trump nos anos 70 e 80 em Nova Iorque. O filme se baseia na relação de Trump e do advogado Roy Kohn, enquanto o jovem empresário visa se destacar no mercado dos Estados Unidos. Roy, que já fazia muito sucesso, o ensina as artimanhas e truques para sobreviver no mercado da grande metrópole americana. O filme é protagonizado por Sebastian Stan, mais conhecido por interpretar o Soldado Invernal nas franquias da Marvel. O ator passou por um processo transformador para chegar o mais perto possível da aparência de Trump. Entre muitas amizades, acordos e polêmicas, Trump se torna um dos empresários mais bem-sucedidos da América do Norte e que, eventualmente, virá a ser um dos presidentes mais polêmicos dos Estados Unidos. E por falar em polêmica, o magnata se pronunciou sobre o filme por meio de uma publicação na rede social Truth Social, criada por ele mesmo. Na postagem, ele define o filme como falso e sem classe e ainda diz que espera que o longa fracasse. Agora, você embarca com a gente em uma viagem pelo interior de São Paulo, atrás de comidas pra lá de deliciosas. Você já viu um doce de leite com um metro de comprimento? E que tal conhecer um lugar chamado Trançaria, especializado em um salgado especial? Já ouviu falar em Trançaria? Lugar que faz essas coisas terríveis. E no famoso Bauru, diretamente do lugar que deu nome ao sanduíche. Que tal um doce de leite com um metro de comprimento? Esse aí é do tamanho da minha fome, viu? Então, segure a sua saliva aí, que o comendo por aí está impossível hoje. Pegamos a estrada rumo ao interior paulista. Três pratos em três cidades diferentes. Lençóis Paulista, Agudos e Bauru. E a nossa primeira parada é em Lençóis Paulista. Eu amo trança e eu gosto muito de trança. Mas dizem que a daqui é diferente de todos os lugares que eu já comi. Vamos ver. Você que é o famoso da trança? Isso mesmo. Rapaz, Trançaria? Trançaria, a primeira do Brasil. A primeira do Brasil? A primeira do Brasil. Rapaz, e quantos sabores você tem? A gente tem mais de 30 sabores no cardápio. É? O Lucas foi quem teve a ideia de criar uma Trançaria. Ou seja, uma casa de tranças salgadas e doces. Como é que surge essa ideia, cara, de fazer uma Trançaria? Cara, surgiu na pandemia. Maio de 2020, estava tudo fechado, não tinha o que fazer. Eu sempre gostei de cozinhar, desde os meus 13 anos que eu cozinho, né? E virou um Trançador de Delícias. No primeiro mês, a gente vendeu 400 unidades nos primeiros 30 dias. Aí eu saí do meu emprego, aí começou a jornada. Hoje, a Trançaria vende duas mil tranças recheadas por mês. Para quem está em dúvida, a trança é um tipo de pão que pode ser doce ou salgado, com recheio ou não. As do Lucas, ele faz com massa de pizza trançada, que é para cobrir o recheio. Mas chega de papo e vamos para a fornada, porque a gente quer ver se é boa mesmo. E vamos começar essa aventura pela menina dos olhos daqui. A trança de costela. Ah, tem um molde lá. Tem um molde para a gente manter o padrão de tamanho, de largura. O Lucas abre a massa, marca o desenho da trança e corta. Recheia bem com costela, requeijão cremoso, tomate, cebola e finaliza com queijo mussarela. A trança vai para o forno. Olha só que beleza, gente. Ó, ó, presta atenção. Ah. Ó, ó isso aqui. Tá servindo. Hum, essa massa, ela é crocante por fora e é macia por dentro. É muito bom, é muito bom. Agora, temos que seguir a viagem. Estamos na querida e linda Bauru, no interior de São Paulo, para experimentar um lanche que gera muita discussão. Será que ele vai arroz bife? Será que vai presunto e queijo? Será que vai picles? Será que vai só tomate? Tudo isso a gente vai contar para vocês agora, porque vão ser feitos 10 mil lanches. Será que vai dar para todo mundo, né? Tanta comilança é para ajudar entidades beneficentes da cidade. E para dar conta, uma grande equipe na montagem dos sanduíches. Tem que ser realmente uma verdadeira linha de montagem. Aqui se monta o lanche, o queijo vai para lá, derrete quentinho, já joga no pão e a pessoa já fora. Exatamente, Mário. É isso aí. E toda a renda vai ser revertida para as entidades. Para as entidades. Quando fala em Bauru, ah, eu quero um Bauru. Aí põe queijo, presunto, tomate e orégano. Não, verdadeiro Bauru é esse aí. O outro é falso. O outro é falso. Mas isso quer dizer que tem Bauru falso por aí? É, digamos que tem uma adaptação do sanduíche que faz sucesso na praça e é feito com presunto, queijo, tomate e orégano. Só que o que dizem por aí é que o verdadeiro Bauru mesmo é esse que eles estão fazendo aqui, ó. Pão francês com fatias de rosbife, que é carne assada, tomate, picles, três queijos derretidos em água quente. Então, vamos aproveitar que a fome está grande. Delícia! Agora, vamos adoçar um pouquinho mais esse passeio delicioso. Nossa última parada é aqui na zona rural dessa pacata cidade chamada Agudos. Essa belezura para fazer uma sobremesa. Eu vou contar para vocês. Olha que lugar lindo. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se vocês adivinham. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso é um limão cravo. Então, significa que vamos fazer doce de... Não, não é doce de limão. A gente vai fazer doce de leite. É um dos mais famosos da região. E ele é muito conhecido por ser um doce de metro. Doce de leite de metro? Vamos entender um pouquinho melhor essa história, vai. Tá achando que eu tô exagerando? Você vai ver. Essa panela são quantos litros de leite? 25 litros de leite. E quanto rende de doce? 12 quilos. Um pouquinho menos da metade, né? Sim. Tem alguns segredos de vocês que eu fiquei sabendo que são segredos de fazer o doce, né? É. O nosso segredo é a quantidade de açúcar. Vocês procuram trabalhar com menos açúcar? Com menos açúcar. Leite e açúcar na panelona. No mínimo, quatro horas no fogo e mexendo sempre. Não pode descuidar, não. Haja braço, viu? E depois que ele ferve, aí a gente pode mexer só de vez em quando. Depois vai pra máquina construída pelo marido da Regina, o Arsênio Conte, que faz doce há 42 anos. Quanto tempo fica batendo? Uma hora. Uma hora? Aham. Depois o doce vai pra essa forma de madeira. Fica 24 horas descansando. E aí? Olha só isso. É pesado disso, a criança, hein? Pesado. Quanto pesa aqui esse um metro de doce? 12 quilos a 13. 12 a 13 quilos. Vai virar já? Você quer virar já? Vamos. Então vamos. Opa. É impressionante, gente. Tirando. Eita, que coisa mais linda. Isso é uma obra de arte. Isso é lindo mesmo. Olha só. Que maravilha. Olha aqui. Nozes, damasco. Pensa na situação. Doce de leite com nozes, também com ameixas pretas e uma parte com damasco. Um metro do doce de leite mais fresco que eu já vi. Hora do trabalho difícil. Diminuir esse um metro de doce de leite aí. Tirando uns bons centímetros pra provar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Esse doce de leite é perfeito. Obrigado. É um dos melhores que eu já comi na vida, se não for o melhor. Sabe quando a gente gosta muito de uma coisa? Coloca o carimbo aí. Um, dois, três e... Passa pra marmita. Passa pra marmita. Três cidades diferentes, três pratos diferentes pra degustar. E já digo que quem tem limite é município, porque eu não tenho nenhum. E confesso, foi muito fácil dar conta das delícias desse roteiro gastronômico. Agora essa é pra quem tem saudades dos anos 90. Imagine juntar três dos maiores nomes do pagode daquela época em um único show. Netinho de Paula, do Negrito de Júnior. Krigor, do Exalta Samba. E Márcio, do Arte Popular. Estão juntos e se preparam pra uma turnê especial. Clássicos do pagode anos 90. O que vem na cabeça? Me apaixone pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que... Tô sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, tô enlouquecendo. Os pagodinhos românticos e melosos que todo mundo dessa geração um dia já cantou. Meu bem, não briga assim comigo. Tô precisando tanto de uma namorada. Solidão parece um castigo. Fala de uma vez que está apaixonada. Não tem jeito. São músicas que fizeram parte da história de muita gente. São a cara do Brasil dos anos 90 e que continuam fazendo sucesso até hoje pra uma nova geração. E eu posso provar. Até parece que não soube amar. É o tal do tempo bom que não volta mais. Só que volta sim. Imagine só. Crigor, Netinho de Paula e Márcio, todos juntos. Cantores que marcaram uma geração. Os cantores mais clássicos do Exalta Samba, Negritude Júnior e Arte Popular estão juntos aqui com exclusividade pra gente. Porque eles vão gravar um especial aqui em São Paulo. E depois seguem numa turnê nacional e internacional com os principais sucessos das carreiras. Então, assim, se você gosta de nostalgia, você não pode perder. E olha, um prazer imenso estar aqui com vocês. Fizeram parte da minha vida. E eu preciso saber de quem foi essa ideia brilhante. Eles rodaram o Brasil e eles descobriram que o povo estava morrendo de saudade dos vocalistas dos anos 90. Eles foram o experimento disso. Daí eu tive a ideia e falei, bom, vamos juntar a gente aqui. Vamos tentar fazer uma superprodução reverenciando os anos 90. Samba 90 grau. O projeto ganhou esse nome pela soma dos 30 anos de sucessos da carreira de cada cantor. Legal, né? E é a primeira vez que os três se reúnem pra cantar juntos. Sempre cada um no seu grupo, então a gente tocava no mesmo lugar, mas não cantava junto. Que é isso que é mais curioso desse projeto. A gente tá se divertindo com músicas que a gente já conhecia, nem sabia que conhecia. Mas pelo fato que a gente um curtia, dividia e ouvia o outro, não é? São 75 sucessos. Tá bom ou quer mais? E se é pra relembrar, eles capricharam. Vão passar por 22 estados brasileiros, depois América do Norte e Europa, em uma superprodução. Salva de mim, nós sofreram. Aí, cara, tá do lado deles, assim, é mágico, é lindo, é maravilhoso. E com a experiência que nós temos hoje, né? Com a experiência de tudo que nós vivemos com os nossos grupos. E hoje poder estar do lado deles e respeitá-los, eles me respeitarem também. Segundo os cantores, o maior tempero dessa turnê é a emoção. Sentir a energia do público e reviver os sucessos não tem preço. A retrospectiva que acontece, mostrando nós em cena nos anos 90, cada um naquele seu momento, é uma atmosfera de muita emoção. Então, não tem como a gente ficar inerente àquilo que a gente está assistindo também. E se você perdeu algumas das principais notícias e lançamentos dessa semana no Mundo da Música, pode ficar tranquilo. A gente juntou tudo em um resumo para você ficar por dentro. A sétima edição do Festival Sons da Rua acontece no próximo sábado. No Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. O evento reúne grandes nomes do rap nacional e do funk, como Matuê e Hariel. Além dos shows, esse espaço, que visa promover a cultura do hip-hop, contará com DJs, grafite, moda, batalhas de rima e muito hair. A edição desse ano também vai ter uma competição que busca encontrar novos talentos no cenário nacional. Desde o anúncio do festival, dezenas de artistas se inscreveram e passaram por outras três fases eliminatórias. No grande dia, apenas os três finalistas se apresentarão para o público do evento. E o vencedor vai ser premiado com a gravação de uma música em estúdio. A abertura dos portões está prevista para o meio-dia. O Memorial da América Latina fica ao lado do Terminal Barra Funda. E os ingressos, que ainda estão à venda, com lote extra, podem ser comprados pelo site do Ticket 360 e custam entre R$ 149 e R$ 299. A cantora Paula Fernandes lançou o clipe inédito da música autoral Até Ontem. Esse single é parte do novo projeto Qual Amor Te Faz Feliz, volume 2, um dos mais importantes da carreira da artista. Ao todo serão cinco músicas inéditas nessa segunda parte do EP, sendo cada uma delas acompanhada de um videoclipe, disponibilizado semanalmente no YouTube. Até agora já foram lançadas três faixas, S de sua, Fogo e Água e Até Ontem. Para as próximas semanas, são esperados os lançamentos dos clipes de Ainda Não Me Acostumei e Mentirinha Boba. Paula Fernandes é reconhecida pelas suas composições e também responsável por sucessos como Pássaro de Fogo e Sem Você. Só na televisão, ela já emplacou mais de 20 trilhas sonoras de novelas e vendeu mais de 5,6 milhões de discos. E quem movimentou o cenário e deixou os fãs empolgados foi Dean, integrante do fenômeno K-pop BTS. Quatro meses após cumprir o serviço militar obrigatório, o cantor chegou com tudo. Na semana passada, esse artista já tinha lançado uma versão estendida do seu hit viral, Super Tuna. A faixa, que foi lançada em dezembro de 2021, recebeu uma nova gravação estendida, apostando no humor do videoclipe. Mas não para por aí não. O que pegou todos de surpresa foi o anúncio, nesta segunda-feira, da data de lançamento do primeiro álbum solo do cantor. Intitulado de rap, esse projeto terá seis faixas e tem previsão para ser disponibilizado no dia 15 de novembro numa versão física e também nas plataformas de streaming. Numa entrevista recente, Dean explicou que quis explorar uma busca pessoal pela verdadeira felicidade nas novas músicas. O lançamento também foi um alívio para os fãs, que puderam matar aquela saudade do BTS. As atividades do grupo estão suspensas, enquanto todos os integrantes completam o serviço militar e tem previsão de retorno apenas para 2025. A partir de novembro, a Record News exibe o novo reality show Casa das Empreendedoras. Com a apresentação de Renata Rado, o programa semanal reúne empresárias para vivenciar experiências e desafios promovendo o empreendedorismo feminino. E é claro que nós fomos bater um papo com a Renata sobre essa e outras novidades da Somolhada. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. É nossa gente indo atrás de uma renda melhor para dar uma vida digna à sua família. Muitos também realizando o sonho de ter o seu próprio negócio. E agora a Record News vai dar voz às mulheres desse segmento. E para explicar para a gente o que é a Casa das Mulheres Empreendedoras, a Renata Rado, minha xará, está aqui comigo e vai nos contar o que significa essa casa que promete muito, né Renata? Nossa, promete demais, Rê. Primeiramente obrigada, é um prazer imenso estar aqui. A Casa das Empreendedoras, ele é um projeto, ele é um programa no qual nós levamos mulheres empreendedoras para um destino, para uma casa, no qual elas possam viver experiências e desafios. Convivência, né, lógico, porque a gente está falando de um reality show. Então elas convivem, elas têm esse desafio diário, elas se conectam e a gente traz essa mulherada para poder se competir com elas mesmas e também, né, entre elas dentro do projeto. E elas têm desafios dentro do projeto da Casa das Empreendedoras. Mas é uma competição saudável, vamos dizer assim, uma competição que a gente possa estar melhorando, que elas possam estar melhorando e a gente poder trazer também para o público conhecimento dentro das redes sociais, dentro da narrativa da educação financeira, dentro da narrativa de ser empreendedor mesmo, né? Então é isso que a gente faz na Casa das Empreendedoras. Ao mesmo tempo que elas estão ali convivendo, trocando experiências, uma dando ideia para a outra, elas estão competindo, é isso? Exatamente, elas estão competindo porque existem vários desafios, né? Então cada episódio nós temos um desafio e nesses desafios a gente tem uma vencedora. E no final do programa a gente tem a vencedora do programa. Então são desafios relacionados ao empreendedorismo. Como surgiu a ideia desse reality? A ideia é sua? É, eu sou idealizadora do projeto. O reality surgiu de uma reinvenção minha, pós-maternidade. Eu trabalhava em outra área, completamente diferente da televisão. Qual era a sua área? Então, eu trabalhei 15 anos na indústria do fitness. Então eu dava treinamentos fora do país, em vários países, na Europa principalmente. E depois que eu engravidei, eu senti essa necessidade, essa vontade de querer fazer algo diferente. E aí eu retornei para o Brasil em família, né? E eu falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente. A gente não sabia. E aí foi quando surgiu a oportunidade de começar dentro de um quadro. Um quadro dentro de um outro projeto. E aí foi desenvolvendo a ideia da Casa das Empreendedoras. Que surgiu através de eu querer trabalhar e ajudar também outras mulheres também que são empreendedoras. Porque o programa também é muito sobre você contar a história de mulheres empreendedoras. Porque histórias inspiram outras histórias, né? Agora, quando você quis mudar de área, você disse que foi depois que você teve seu filho. Foi. Você teve algum tipo de preconceito dentro da área fitness? Porque você engravidou? Porque muitas mulheres depois que engravidam, elas perdem espaço no mercado onde elas já atuavam. Isso aconteceu com você? Então, eu, por muitos anos, eu fui uma referência muito grande dentro da indústria do fitness na Suíça. Então, eu sempre tive o meu nome muito respeitado lá. Então, no meu caso, porque foram muitos anos de trabalho, as pessoas ficaram muito tristes porque eu não queria mais dar aula, porque eu não queria mais dar treinamento. Então, isso aconteceu dessa maneira, que eu posso falar que foi uma maneira contrária. E eu decidi ir por outro caminho. Mas, por exemplo, né? Quando eu comecei a usar as minhas redes sociais e eu estava grávida do meu filho, do meu mais novo, do Luca, eu senti um pouco de dificuldade, porque as pessoas, se eu fosse fazer, não sei, algum trabalho para alguma marca, e se eu falasse que eu estava grávida, aí eu senti um pouco de, vamos falar assim, um pouco de... Opa, né? Vamos aguardar um pouco depois que a Renata já tiver filho e etc. Isso aí eu senti um pouquinho sim. Mas existe isso, né? Eu acho que a vida depois da maternidade, ela é uma outra vida para a mulher, né? Você passa por várias mudanças. Mudanças no trabalho, mudanças na sua vida social. Então, ele é um momento desafiador na vida de qualquer mulher. Então, muitas mulheres começam a empreender depois da maternidade, porque elas não querem voltar a ser CLT. E eu tenho várias mulheres participantes dentro do meu projeto também, que começaram a empreender depois que tiveram filho. Porque falaram assim, poxa, eu vou ter mais flexibilidade dentro do meu trabalho, eu vou ter mais liberdade geográfica, liberdade de tempo e etc. Até liberdade financeira, talvez, né? A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, mas não deixa de ser uma liberdade, né? Você poder coordenar esses fatores na sua vida. Exatamente, faz todo sentido. Agora, a gente sabe que a misoginia ainda é algo muito forte aqui no nosso país. E existe realmente preconceito em relação às mulheres trabalhando ainda, infelizmente. E ainda mais quando essa mulher é a líder, quando ela está à frente ali, liderando uma equipe. E das histórias que você conheceu ali, das mulheres que passaram pela casa, elas te contam isso? Existe algo que você possa trazer pra gente, assim, de mulheres que tiveram que enfrentar mesmo preconceito pelo fato de ser mulher? Olha, não só esse fato de preconceito por serem mulheres, mas inúmeras histórias de mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, mulheres que passaram por qualquer coisa que fala assim, poxa, este não é o seu lugar. O lugar de líder não te pertence. E muito pelo contrário, né? Nós, mulheres, somos versáteis, flexíveis, líderes. Então, a gente consegue combinar várias jornadas, né? A vida de uma mulher não é uma jornada... Eu não falo que nem uma jornada tripla, é uma jornada quádrupla. De você cuidar da criança, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da empresa, do emprego, etc. Então, existem várias e várias histórias de mulheres que, sim, tiveram... Sofreram preconceito, não só dentro de um outro negócio, mas também até dentro de casa, né? Até a família não apoiar, até o pai ou o marido e etc. São mulheres participantes do Brasil todo? Quantas são dentro da casa? São 16 mulheres empreendedoras de diferentes partes do Brasil. Mulheres que vêm fora do Brasil também para poder participar dentro do projeto. Nessa última edição, a gente teve também uma internacional, a gente teve uma peruana. A gente fala que a nossa é gringa. Então, são mulheres que... O importante é ser mulher e empreendedora. Nesse tempo todo, como que funciona o canal de vocês com as telespectadoras? Através das redes sociais, vocês têm esse canal aberto? Conseguem trocar experiências, ajudar muitas mulheres que chegam até vocês? Então, a gente tem, né? Através do YouTube ou das redes sociais, a gente tem esse canal, essa comunidade que as mulheres estão lá e que a gente, sim, a gente dá apoio, suporte a mulheres empreendedoras. Isso já há cinco anos. Isso desde 2019, né? O programa nasceu em 2019, numa conversa entre amigas e uma amiga falou assim, nossa, por que você não faz algo com mulheres de negócios? E aí, veio todas as ideias da Casa das Empreendedoras. Aí, ao longo desses cinco anos, eu desenvolvo, né? E junto com a minha equipe, os desafios, o que é que vai ser feito, o público, né? Quem são essas mulheres que a gente vai levar, se elas têm representatividade também, que é muito importante. Então, a gente traz mulheres, igual eu disse, mulheres de todos os lugares do Brasil. Tá certo. Então, convide agora quem está nos assistindo a acompanhar a Casa das Mulheres Empreendedoras nessa temporada que está imperdível. Por favor. Obrigada, Rê. Quero convidar todos os telespectadores para poder assistir no dia 9 de novembro, às 10h30, aqui na Record News, a estreia da Casa das Empreendedoras, edição São Paulo. Te espero lá. Obrigada. Boa sorte, hein? Obrigada. Estarei assistindo. Com certeza. Uma expedição pelos tesouros naturais do Brasil. Na floresta amazônica, nossa equipe vai em busca de um raro registro das ariranhas, a maior espécie de lontra do mundo. Além de encontros emocionantes com o boto cor-de-rosa e o peixe-boi, animais que correm o risco de desaparecer. É entre o verde intenso da Amazônia e o tom escuro das águas do Rio Negro que o rosa, cada vez mais raro dos botos, cruza o nosso caminho. O famoso boto cor-de-rosa entrou na temida lista de animais que correm risco de extinção. Nas três últimas gerações, a população dessa espécie diminuiu pela metade. Na Amazônia, o peixe-boi e as ariranhas também correm perigo. Para chegar até eles, foram necessários três voos. Estamos no interior do Amazonas. Esse aqui é o porto de Tefé. Vamos encarar o todo três rios até a gente chegar na reserva Amanã. São quase quatro horas de viagem. A gente chega na reserva Amanã no fim do dia. Mas é na manhã seguinte que começa a nossa expedição. A ariranha é a maior espécie de lontra que existe no mundo. Durante décadas, elas praticamente desapareceram da Amazônia. Estes são os igarapés, caminhos bastante estreitos de água por dentro da mata. E são milhares de igarapés ao longo da Amazônia. Quanto mais a gente vai entrando, mais a gente vai vendo a floresta se fechando. A floresta mais pertinho da gente. E quanto mais a gente entra, mais chances a gente tem de encontrar as ariranhas. A gente tenta se aproximar delas com a ajuda de uma organização que estuda e monitora esses animais há 25 anos. Chegamos nas locas. Pequenas casas improvisadas por elas. A expectativa é encontrar uma mãe com um filhote. Me parece que ele não esteja aqui agora porque está tudo muito calmo. Os territórios são grandes, até uns 10 quilômetros, depende do lugar, né? E eles usam várias locas dentro desse território. A estratégia é sempre ir bem cedo, com bastante calma, sem barulho, para ver se interceptam os animais. Foram horas, rio adentro. Mas não vimos nenhuma ariranha. Sinal de que elas ainda são poucas. A gente vai partir para o plano B. O plano B é por terra. Por que ela se tornou ameaçada no Brasil? Na época da pele, que chamava pele fantasia, houve muita caça de todos os animais de pele bonita. Aqui desapareceu. Desapareceu. Quando eu cheguei aqui, ninguém falava em ariranha. E só nos anos 2000, os comunitários começaram a comentar que tinham visto os mais antigos, né? Que já conheciam antes, porque os mais novos nem sabiam o que era. Foi assim que o divino cresceu, ouvindo as histórias do avô sobre a onça d'água. A primeira vez que eu tive contato com ela, não identifiquei com uma ariranha, eu nem sabia o que era. E aí veio três do lado, aí eu voltei para a comunidade assustado, contando que tinha visto três bichos que eu não sabia o que era dentro da água. E aí o meu avô falou que era ariranha. De lá para cá, a população de ariranhas aumentou na Amazônia. Ainda assim, não são fáceis de encontrar. São três horas da madrugada, a gente está acordando um dia ainda escuro para tentar chegar na toca delas antes que elas saiam. Elas foram flagradas pelas câmeras dos biólogos instaladas pela mata. Dificilmente as ariranhas andam sozinhas. E nesse flagrante raro, uma turma atravessa a floresta marcando o território. O projeto que monitora esses animais despertou a atenção de um fundo de conservação sem fins lucrativos criado por um grupo americano de parques temáticos. Eles vieram ver de perto o trabalho de proteção à fauna brasileira. Nós enviamos pessoas para todos os lugares do mundo para ajudar, não só dando dinheiro, mas também enviamos nossa experiência, trazendo veterinários, especialistas de cuidado animal, de educação. Então, nós ensinamos os povos locais e as pessoas o quão importante é a conservação. Além do projeto das ariranhas, o Fundo de Investimentos do Parque Americano também apoia um outro trabalho de conservação na Amazônia, o do peixe-boi em Manaus. Esses aqui, olha, chegaram agora, muito pequenos. Tão bonitos, são muito pequenos. Quando o peixe-boi está bem gordinho, você não vê separação da cabeça e do corpo, não tem um pescoço. Ah, é como se fosse tudo uma coisa só. Como se fosse um kibe. É com bom humor e coragem que a Vera dedica a vida protegendo essa espécie tão ameaçada. O peixe-boi nunca deixou de ser caçado. Existe uma cultura e uma tradição do uso da carne do peixe-boi aqui na região. Por isso, muitos animais são resgatados e trazidos para cá. Pode pegar na nadadeira dele um pouquinho, assim. O objetivo é que eles possam ser reintroduzidos à natureza. Cara, gurizão, está muito lindo. eu nunca na vida imaginei isso. Que ia estar segurando um peixe-boi, assim. Olha, fez um barulho. Dá para ouvir? Mas eles também monitoram e protegem outras espécies que estão lá fora, na vida selvagem. Essa praia que nós estamos aqui é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos às margens do Rio Negro, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Segundo, porque aqui tem uma grande concentração de botos, principalmente o boto rosa, que é o que a gente espera encontrar. O que atrai os botos até nós são os peixes. Quando vem um boto, você sabe qual que é? Sim. Você dá nome para eles? Camelha, metécoa, arcoadinho, curuminha, estrela. Em pouco tempo, eles nos cercam. Aqui, aqui, agora eu consegui ver, eu consegui ver aqui, aqui, ó. Por quase uma hora, nós estivemos nessa plataforma, construída dentro do Rio Negro. O local é mantido pelos próprios moradores da região, cadastrados e preparados para esse trabalho, seguindo uma série de regras de preservação. Olha que lindo! Quando nós apoiamos essa atividade, é exatamente para desmistificar o boto. Na última década, os botos da Amazônia passaram a ser mortos para servir como iscas na pesca de Piracatinga, um peixe da Amazônia que é exportado principalmente para a Colômbia. Por isso, o grupo coordenado pela Vera batalha para que a pesca, que já é proibida, acabe de vez. Nós passamos a apoiar ideias de que o animal vivo, ele pode ser mais valioso do que o animal morto e nós temos que aprender e ensinar para as pessoas a importância, o papel de cada uma dessa espécie nesse ecossistema, nesse bioma aquático. Por trás de momentos como esse, são necessários muitos brasileiros que, mesmo no anonimato, dedicam a vida para que esses animais nunca deixem de existir. Malvino Salvador surpreendeu os fãs com um novo papel, o de atleta das lutas. O ator participou de uma importante competição de artes marciais e venceu. Em uma entrevista exclusiva, ele comentou sobre essa nova fase e de onde vem a inspiração para a carreira. Você tem que seguir o procedimento. Procedimento. Das telas para o tatame. Esse é o mais novo papel de Malvino Salvador, que rejeita rótulos. Não fiquei muito só nesse rótulo de galã, não. Os personagens interessantes que saíam desse estereótipo. No bate-papo exclusivo, o ator abre o jogo para falar da família e dos novos projetos. Eu queria saber como que está sua vida nesse momento. Casado, com filhos, lá do ator, como que você se descreveria hoje? Como está Malvino Salvador? Vamos lá. Hoje, eu, pessoalmente, acho que sou uma pessoa muito mais madura em vários aspectos da minha vida. Me sinto, assim, muito feliz, na verdade, muito pleno com o meu momento. Tenho muitos compromissos e estou com aquela família lá de quatro filhos, com a minha mulher. Eu estou realmente muito feliz. Você quer cantar comigo? Posso pensar. O ator que ficou famoso nos anos 2000... Eu vou pagar na mesma moeda. Garante, a carreira continua. Hoje, ninguém morre. Você tem muitos anos de atuação. Sim. TV, cinema, teatro, se se diz um ator que conseguiu tudo, ficou falta... Falta alguma coisa? Algum papel que você gostaria de fazer que ainda não fez? Ah, sempre falta. Você se realizou. Não, eu sim. Eu tenho um... Pô, Caio, eu adoro a minha trajetória. Foi uma trajetória de aprendizado ao longo, sabe, do tempo. Cada trabalho que eu fazia, eu digo sempre que eu fui um ator que me tornei ator meio que por acaso. Eu não tenho uma formação lá de trás assim, ah, desde moleque, eu vou, quero ser ator. Não. Então, uma oportunidade, eu aproveitei e comecei a realmente investir, estudar, me preparar e fui, acredito que eu fui crescendo nesse caminho. Mas sempre vai ter espaço para novos personagens, né? Major Shakur, Capitão Menk. O papel mais recente de Malvino foi para uma plataforma digital. Era um gênero que eu gostava muito. E eu achava assim, cara, seria muito bacana fazer o gênero, viver um personagem num gênero policial. E isso rolou. Para mim, foi uma grande conquista. Eu vou dar um jeito nele, você vai ver. Em meio a tantos personagens, um rótulo sempre o acompanhou. Desde que saiu de Manaus, no Amazonas, para trabalhar como modelo em São Paulo. Eu me divirto com isso, não me incomodo, pelo contrário, me sinto lisonjeado. Isso nunca me incomodou com relação, estão escolhendo o Malvino para fazer um personagem com o rótulo de galã. Não, porque eu falei assim, cara, como é que eu posso pegar esse personagem aqui e fazer dele uma mistura que seja interessante, que possa trazer humanidade? Hoje, com 48 anos, Malvino coleciona paixões. A estreia é uma coisa sensacional. A estreia da peça foi uma emoção muito incrível. Eu falei assim, eu quero isso aqui para mim, eu quero essa sensação para mim para sempre. Vamos de novo. Vamos de novo. E um amor antigo é o jiu-jitsu. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 18 anos em Manaus, eu treinei 6 anos, era um treino muito duro, todos os dias, os primeiros 2 anos eu treinei muito forte. Depois eu comecei a fazer faculdade, aquela coisa toda, eu diminui um pouco o treino, mas continuei treinando. A carreira impôs uma pausa na luta. Foram 14 anos longe dos tatames, até a volta em grande estilo. E depois de 29 anos longe de competições, Malvino, campeão de novo. Eu queria me testar, eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho condições, por conta dos meus treinos aqui na academia, por conta de saber com quem eu estava treinando. Eu tenho atletas aqui na academia também de alto rendimento. E eu falei assim, estou treinando bem com eles, então com certeza eu vou fazer uma boa luta lá no campeonato. Aliás, por falar em amor, Malvino e Kira estão juntos há mais de 10 anos. Tem três filhos e compartilham conteúdo sobre defesa pessoal para mulheres nas redes sociais. Ninguém gosta de mim se eu não permitir. E a Kira, está aprovada como atriz nos vídeos? Está aprovada. Na atual fase, Malvino Salvador é ator, empresário, pai, marido e lutador. Multitalentos. Será que ele se sai bem em todas essas funções? Deixa eu pedir licença para subir no tatame e perguntar para quem entende do assunto, Kira Grace, multicampeã, faixa preta e esposa do Malvino. E aí, Kira, como pai, desempenha bem a função? O Malvino, como pai, já é faixa preta. Como marido. Também. Como ator, eu sei que você já acompanhava o trabalho dele, então eu imagino que... sim. Sim, sim. E como lutador. O Malvino gosta de se testar, ele é competidor nato. Até com a gente em casa, a gente vai brincar de alguma coisa, ele quer ganhar sempre. É assim, é assim que eu vou... Até com as crianças. Ele quer ganhar, eu falo assim, calma, cara, está tudo bem. Mas ele gosta de ganhar. E ele ter entrado nesse campeonato, que é um campeonato de altíssimo nível, para se testar num negócio que não é a profissão dele. e encarar atletas de alto rendimento que vivem para isso, foi maravilhoso. E ganharam. E ganharam. E ganharam. E foi campeão. O objetivo era ganhar, mas assim, só dele ter participado já foi algo incrível. E ele ganhou, e ganhou ainda muito bem. Agora, eu estou vendo que é faixa marrom. Quando que vem a faixa preta? Agora, não tem como segurar ele lá na faixa marrom mais. Vai virar faixa preta. Eu também brinquei com ela, né? Olha, se esse ano não pegar a preta, eu mudo de academia. Eu vou mudar de professor, não vai dar não. E a gente não podia perder a oportunidade de saber do Malvino, longe da Kira, como esse relacionamento começou. Pode ser que ela foi atrás de você. Já te admirava antes. Tem a versão dela, é a minha versão, né? Eu estou em uma festa de Halloween, um amigo meu foi tocar, eu vejo a Kira entrando, eu fiz, entrando, eu falei assim, caraca, vou lá atrás dela, achando que eu é que estava assim, ah, eu vou lá atrás da Kira, né? Conquistar. Eu que vou tomar iniciativa. Vou tomar iniciativa. Eu fui atrás dela, dei iniciativa, e acabou que a gente se conheceu, anos depois, ela veio me falar, olha só, nada daquilo, eu já sabia onde é que você estava, eu sabia que você estava lá, então fui atrás de você. Eu falei assim, ah, é, pô, mas tudo bem, deu certo. O importante é que deu certo, né? Obrigada, Malvinha. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do jiu-jitsu, desse momento, da família, obrigado mesmo. E se você está procurando algum programa para os próximos dias, já pode reservar um espaço aí na sua agenda. Nós separamos algumas atividades culturais para agitar a sua semana. Dia 11, inaugurou a exposição emaranhado da artista irlandesa Rita Duffy. Através da sua arte, ela pretende promover uma interação entre imagens e história, política e individualidade. A exposição foi inspirada na afirmação do físico John Bell. Nela, ele diz que todas as partículas individuais que em algum movimento estiveram correlacionadas permanecem conectadas e mantêm um vínculo e memória com outras. Assim, a artista pretende passar ao público essa relação, entre tópicos não comumente interligados, através de caricaturas e que podem variar de traços grosseiros e também extravagantes com uma intenção de provocar o público. A exposição está disponível no centro Maria Antônia, na Vila Buarque, em São Paulo, até o dia 5 de janeiro. O funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Esse mês, a peça A Dona da História está em cartaz com uma curta temporada no Rio de Janeiro. A nova montagem traz Juliana Martins e Maitê Padilha como as protagonistas. As atrizes interpretam duas versões da mesma personagem, uma de 50 anos e a outra no meio da adolescência, 35 anos mais jovem. O espetáculo propõe essa improvável ocasião de encontrar a si mesmo no passado. Essa peça mostra essas duas mulheres em épocas diferentes e que se cobram, se aconselham e se entendem através da maturidade e da juventude. A montagem é uma divertida aventura no tempo e que traz os sonhos de uma jovem bem como a maturidade da mesma e convida o público a refletir sobre as suas próprias versões. A peça está em cartaz até o dia 27 de outubro no Teatro Cândido Mendes em Ipanema, Rio de Janeiro e as sessões são de sexta a domingo às 8 da noite. A classificação é a partir dos 12 anos e a entrada custa R$ 80. Nesse final de semana está rolando o décimo Festival Fartura em Belo Horizonte. Eu já vou te avisando, quem gosta de comida boa e música não pode ficar de fora. Nessa edição especial de 10 anos, o evento traz como tema a relação entre Minas Gerais e a França e para isso vai contar com a presença de chefes franceses e mineiros criando uma feira gastronômica única. O evento segue o formato de edições passadas e com muitas opções de pratos e petiscos. Além de atividades como cozinhas ao vivo, aulas de marcenaria com uma variedade de produtos para levar para casa. O evento é oferecido pela plataforma Fartura que já explorou todo o cenário gastronômico brasileiro e agora expande esses horizontes produzindo eventos também no exterior e trazendo a gastronomia internacional para o Brasil como na feira. Mas tem que correr, viu? A feira vai até amanhã dia 20 ao meio-dia até às 8 da noite no Mirante Belverde em Belo Horizonte. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos. E quem gosta de moda e está acompanhando o São Paulo Fashion Week não pode perder essa exposição sobre 60 anos da moda brasileira com 60 vestuários expostos. Essa amostra traz seis décadas de moda e as revoluções entre elas através das peças produzidas por jovens talentos. Navegando entre as tendências e os estilos que simbolizam cada período os artistas trazem o olhar atual dos estilos contemporâneos. A exposição pretende valorizar a moda como forma de expressão artística e cultural no país ampliando essa influência da moda brasileira. A mostra está disponível no Museu A Casa em São Paulo até o dia 10 de novembro e funciona de quinta a domingo das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. Lembrando que você pode assistir essa edição do programa lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo sábado e eu estou aqui te esperando. Até lá! Tchau! 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 O que é isso?